Olivier da Costa afirma, sou o Internacional de Portugal de sempre. Ponto e vírgula, Olivier da Costa foi capa da última edição da revista GQ Portugal. O conceituado chefe não tem dúvidas do seu valor em Portugal e não teme a concorrência. Ainda para mais depois de ter ganho o troféu Motive 22 para a categoria Glourmet. Ponto e vírgula, aqui em Portugal não há ninguém que chegue aos meus pés, confessou Olivier da Costa em entrevista à revista GQ Portugal. Ponto e vírgula, sem medo e sem dúvidas, o chefe conceituado afirmou que prefere depositar dinheiro na conta ao invés de estrelas Michelin, eu não deposito estrelas Michelin, eu deposito dinheiro na conta. Ponto e vírgula, estou há 30 anos nisto, não tenho falência nenhuma, não devo a fornecedores. Estou a abrir lá fora, sou o mais Internacional de Portugal de sempre, acrescentou. Ponto e vírgula, recorde-se que o chefe é um dos mais prestigiados chefepreneurs portugueses. Já abriu diversos restaurantes de gastronomia variada pelo país. Tendo expandido o negócio internacionalmente, como em França e no Brasil.